Tá começando a aprender inglês depois dos 30 anos? Então vem comigo que eu já vou compartilhar com você quais são os desafios que você vai encontrar pra que você crie estratégia pra isso e corte o caminho até a fluência. Bora! De repente você não começou antes porque você não teve oportunidade ou você já começou e desistiu e agora o calo tá apertando, você precisa com urgência. Eu não sei qual é o seu caso, mas uma coisa eu sei, nunca é tarde. Agora que você decidiu começar daqui, você só vai sair desse processo atingindo os seus objetivos. Meu nome é Luciana Lippe, eu sou mentora de inglês, a sua última mentora de inglês. Eu quero que você siga tudo que eu falar porque eu tenho certeza que esses passos vão te levar onde você deseja. Já são centenas de alunos transformados. Eu vivo hoje uma vida de liberdade, liberdade geográfica, liberdade de tempo. Tô aqui gravando esse vídeo de Brasília, eu sou de São Paulo, mas pode ser que você veja eu gravando de qualquer lugar do mundo. E essa liberdade eu conquistei porque eu domino o inglês, porque hoje eu apoio pessoas, eu trabalho online, o inglês foi lá atrás um meio pra eu galgar toda a minha carreira. E é o que eu desejo pra você. Conquistar essa liberdade, conquistar os seus sonhos através do inglês. Mas você vai encontrar esses desafios que eu já vou listar. Então, presta atenção, papel e caneta, para o vídeo agora, anota os desafios e o que você tem que fazer quando esses desafios aparecerem. O primeiro desafio é o desafio da paciência. Adulto aprendendo, ele quer aprender com a cabeça de adulto. E aí cai do cavalo, porque demora mais. Porque quer já achar que sabe tudo. E, meu amigo, você pode ser o seu, pica das galáxias. Mas, para o inglês, você é uma criança. Então, você abaixar a sua bola, abaixar o seu ego, se colocar no lugar de estudante, se colocar no lugar de aprendiz, vai fazer toda a diferença. No começo, vai parecer que demora mais. Mas é que nem academia. Você vai um dia e não ver resultado. Você vai no outro dia e não ver resultado. Mas, numa sequência aí de um mês indo, você vai conseguir ver resultado. E é a mesma coisa no inglês. Então, baixa a bola aí, coloca na cabeça que você é uma criança e está tudo bem. Respira, que vai dar certo. A segunda coisa que tem um pouco relacionada ao outro desafio, é querer fazer tudo. Então, o cara não estudou durante 30 anos. Aí chega lá, 30, 40, 50, agora ele quer fazer tudo de uma vez. Vai cair do cavalo. Porque tem que respeitar os processos, os passos. Se você tem uma pessoa te guiando, se você tem um plano, você segue o plano. Se você está indo de uma direção, você está dirigindo, aí você acha que esse caminho não é melhor. Vou para o outro, vou para o outro, vou para o outro. Você não vai chegar nunca no seu destino. Então, colocou aonde você quer chegar para a sua rota, segue essa rota. Não desvia. Não desvia. Isso é o mais importante. Isso vai fazer com que em um ano você consiga ter o resultado que você deseja. Mas se você ficar desviando, esse ano vai passar. E o terceiro desafio, e para mim é o que mais pega adultos, terceiro e o quarto, na verdade, é a questão de gestão de tempo. Meu, você já sabe que é importante. Você já sabe que o inglês vai te trazer os benefícios. Você não conseguiu correr atrás até agora. Então, agora que você decidiu, coloca isso como prioridade. Mas aí o cara começa, aí ele está lá estudando, aí daqui a pouco tem X, PTO, e aí famílias. É difícil mesmo, tá? Depois dos 30. Mas é o que tem para janta. O que você vai fazer? Qual outra alternativa que você tem? Esperar mais? Esperar ter consequências mais graves? Esperar perder o emprego? Esperar perder a oportunidade? Então, concilia o tempo. Não consigo estudar uma hora por dia. Estuda cinco minutos. Dez minutos. Coloca o inglês como um plano da família. Compartilha com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa. Compartilha com os seus filhos. E faz as pessoas entrarem no sonho com você. Acorda mais cedo. Faz na hora do almoço. Eu não sei se vira. Mas você precisa poder limitar tempo para isso. Não tem mágica. E conciliar tempo é a coisa mais difícil. Principalmente porque o adulto, ele quer ter muito tempo. E, normalmente, ele não tem. Então, na hora que você entender que o pequeno dá resultado, que o pouco dá resultado, que os cinco minutos, que os dez minutos, você vai ter o resultado que você deseja, aí você vai, de fato, acelerar. Porque você vai investir na constância. Mas já saiba que esse é um desafio. É um desafio conciliar tempo. E é por isso que muitos adultos desistem. Então, já pensa aí como você vai conciliar seu tempo. E o quarto desafio, também muito importante, é a questão emocional. A questão de lidar com as emoções. Quando você começa qualquer processo de aprendizado, você vai lidar com ansiedade. Você vai lidar com frustração, que você vai tentar e, às vezes, não vai conseguir. Você vai lidar com aquela vozinha na sua cabeça, te desmotivando, falando que você não vai conseguir. Você vai lidar com o cansaço. Você vai lidar com a estafa mental, que você vai trabalhar muito. E aí você vai falar, meu Deus, eu tenho que estudar inglês, mas na minha cabeça não entra mais em nada, porque eu tô com aquela coisa do trabalho. Isso vai acontecer. E sabendo que isso já vai acontecer, você tem que programar como que você vai fazer pra lidar com esses desafios. De repente, colocar na primeira hora do dia, que a sua cabeça tá mais relaxada. De repente, colocar depois uma atividade física, que você tá lá energizado. Ou, de repente, depois de uma meditação, a cabeça tá cheia, medita antes de começar a estudar. Você vai encontrando as suas estratégias. Mas saiba que lidar com estes fatores aqui, que tá na tela, emocionais, vai ser um desafio, sim. E você já sabendo que esse desafio vai acontecer, você já está mais preparado. Muito mais do que alguém que nem tinha conhecimento sobre isso. E agora, eu te convido pra um exercício. Lista todos esses fatores que você já identificou, que pode te atrapalhar, que já te atrapalhou em outros cursos, não somente no curso do inglês. E já se antecipa. O que que você vai fazer? Qual que vai ser a estratégia? Falar, ai, não deu. E desistir de novo. Não é uma alternativa. Eu espero que esse vídeo tenha te apoiado. Comenta aqui o que mais tá pegando pra você. Quais desses desafios você já identificou? Ou você que ainda nem começou, qual que você imagina que seja? Que eu quero conhecer um pouquinho mais os seus desafios. E de repente trazer mais vídeos pra apoiar. Espero ter te apoiado. E não se esqueça, se inscreva no canal, ativa as notificações. Bye, bye!